Oi gente, estou aparecendo aqui hoje de cara lavada para mostrar um passo a passo de uma maquiagem muito simples que é a Make Fresh, que está bombando agora no verão, principalmente com esse calor que a gente está vivendo no nosso dia a dia. Vou começar com um corretivo, bem clarinho. Esse corretivo tem um leve iluminador. Vou fazer como se fosse um V. Tem uma espinha aqui, tem outra aqui. Venho com uma esponjinha que encontra em farmácia mesmo. Depois do corretivo eu vou usar esse BB Cream. O BB Cream é o produto ideal para o verão, porque ele faz a função de base, porém com uma cobertura um pouco mais leve e também ela é mais fina, então não faz a pessoa ficar com a pele tão oleosa. Vou espalhar ele também no rosto todo. Com a mesma esponja que eu usei para o corretivo, vou usar para o BB Cream. E esse aqui é ótimo porque tem fator de proteção também e para esse som é uma ótima opção. Bem, agora com a pele já praticamente preparada e com o BB Cream corretivo, a gente vai passar um pó compacto. Esse é um pó bem fininho também. É uma cobertura bem leve. Passado o corretivo, o BB Cream e o pó, a gente vai começar a dar forma para essa maquiagem. Vou usar um lápis nude. Pode ser qualquer marca, de preferência que ele seja mais molinho para conseguir passar na linha d'água. Passado um lápis nude, a gente pode ter a opção de usar um lápis marrom, na base dos cílios. Mas como está de dia e a nossa maquiagem vai ser bem leve, eu não vou usar. Vou usar uma escova para preencher a sobrancelha. Essa escova é uma ótima opção, você encontra em qualquer farmácia. É como se fosse mesmo um pentinho que vem no rímel. Agora a gente vai para o último passo, que é o rímel. E a gente vai tentar aplicar ele embaixo e em cima. Pelo menos duas vezes. A gente aplica a primeira vez, dá um espacinho de tempo de uns 20 segundos e reaplica ele para deixar o cílio de boneca. O legal dessa maquiagem é marcar o cílio mesmo. Ele é que vai fazer o diferencial no resultado. A gente dá uma pausa agora de 15 segundos. E aí, reaplica o rímel embaixo e em cima. Quem estiver em casa e quiser o cílio um pouco mais marcado, pode usar também um rímel de volume que ajuda nesse finalzinho. Combinado? Um beijo e até a próxima dica. E aí E aí E aí E aí